Gente, começando mais um vídeo aqui no canal, agora cedinho, o Guilherme com um pratinho de mexerica. Vai comer, Guilherme? Sim. Muito gostosa? É. O Guilherme vai comer uma mexeriquinha ali. E agora tá cedinho, gente. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o nosso cafezinho da manhã primeiro, né? Vocês estão vendo que o pó já tá ali, o açúcar, né? A água já tá fervendo ali, ó, já coloquei água pra ferver. Vou colocar, gente, a panela de pressão tá aqui, ó, vou colocar um feijãozinho pra cozinhar, pra fazer um almoço fresquinho hoje, né? Hoje a gente vai almoçar aqui em casa, hoje a gente não vai trabalhar lá pra fora, então hoje eu vou fazer o almoço aqui em casa pra nós, gente, fresquinho. E aí vou dar uma limpada no fogão, que é onde a gente fez janta, gente, ó. E eu não limpei o fogão, ó como é que tá aqui, ó, arroz, aí tem gorduras aqui, ó, pinguinhas de gordura, também vou dar uma limpeza nesse fogão. A água do café aqui segue quase fervendo, já deixei a garrafa ali com o coador, e olha as loucinhas da janta, gente. Olha o bacião, cheíssimo de louça, né? Então eu vou lavar essas louças aqui todinha, vou colocar roupa pra bater. Hoje vai ser um vlogão de rotina, né, gente? Aquela rotina gostosa, de limpeza, de organização, que vocês gostam, né? Aí eu vou lá fora mostrar pra vocês, que eu vou fazer agora também, gente, ó. Tô vindo aqui pra lavanderia, lavanderia aqui tá até organizadinha, gente, ó. Coloquei duas mesinhas ali, ó, pra ficar mais bonitinho, ó. O piso aqui, ó, não tá sujo assim, é só passar um pano mesmo, com sabão, né? Pra dar uma limpadinha, como vocês estão vendo. O que que eu já fiz, gente? Já trouxe o cesto de roupa aqui pra fora. Vocês já sabem que eu vou colocar roupa pra lavar, né? Ó, o varal aqui tá sem roupa, porque hoje é dia de lavar a roupa. Eu vou arrumar os quartos lá, vou trocar os forros de cama, né? E, então, é isso aí, gente, ó. Já tirei aqui umas coxinhas de frango, gente, ó. Tava congelado no congelador. Tirei, coloquei aqui dentro dessa travessa de vidro e coloquei um pouquinho de água. E outra travessa de vidro por cima, pros mosquitos não vão ficar voando por cima, né? Então, tá fechadinho aqui, ó. Vou descongelar essas coxinhas de frango. Aí, depois eu vou temperar com alho e sal, que ele tempera em caseiro, que vocês sabem que eu faço. E, depois eu vou colocar pra assar no forninho com batata, gente. Nossa, eu tô com vontade de comer essas coxinhas assadinhas com batata. Vou só esperar descongelar ali. E vou colocar, gente, agora primeiro, antes de ir lá, lavar aquelas roupas, aquelas louças. Vou colocar essa máquina aqui pra bater, porque enquanto eu vou lavando lá, aqui já vai agilizando também, né? Ó, pro lado de cá tá tudo limpinho, gente. Já fizemos compras do mercado já essa semana, ó. Aí, já organizamos tudo aqui, ó. Tá tudo organizado, arroz, feijão, macarrão. Ali tá os olhos, ó. Tá tudo arrumadinho. Lá em cima ficou os extrato de tomate. Então, aqui se encontra assim, gente, ó. Então, vou colocar essas roupas pra bater aqui primeiro. E depois a gente já vai lá pra cozinha, né? Terminar o nosso café lá e a gente lava aquelas vasilhas. I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go Don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up No, I don't wanna wake up I don't wanna wake up Without you Baby, without I wouldn't know what to Baby, without you I wouldn't know what to Oh, you know, oh, you know, oh, you know I wouldn't know what to do I wouldn't know what to do Baby, without I wouldn't know what to do Oh, you know, oh, you know, oh, you know When you were with me Sometimes I forget to breathe I'm looking in your eyes Wish you could see the things I see I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up I don't wanna wake up Don't wanna wake up Without you Baby, baby Gente, ó, prontinho Uma parte aqui já finalizada, né? Já separei, gente, as roupas ali pra bater Ó, já tão batendo aqui na máquina Aquelas roupas mais coloridas, ó Já tá ligada aqui Já coloquei o sabão amaciante Aí separei aquelas jeans ali, ó Pra bater depois separada E aqui, gente, ó Tem mais umas toalhas de banho Que eu tirei do banheiro Pra lavar separada também, né? Aí ali tem um sapatinho do Victor Pra lavar Com tênis Então é isso aí, gente Por aqui, tudo tranquilo Agora vamos lá fazer nosso café André Luiz Oi, bom dia O André já tá aqui, gente Já preparando pra começar a trabalhar também O que você vai fazer hoje, André? Lá no seu trabalho Hoje eu vou arrumar churrasqueira Pra rodar lá de fora Com a carne É, hoje ele vai arrumar churrasqueira Lá fora, gente Pra assar aqueles pedaços de carne assada Que esse pedaço grande lá fora Aí ele vai ali agora na padaria Mais o Guilherme Pegar um pão de queijo Né, Guilherme? Põe um chinelinho Vai lá mais o papai Buscar um pão de queijo Enquanto eles vão lá A gente vai buscar o pão de queijo Eu vou fazer o café ali, ó E vou lavando as loucinhas, né? Já deixei a boleira aqui em cima Prontinha Porque a hora que ele chegar A gente já coloca os pãozinhos de queijo aqui, né, gente? A gente só coloca aqui, ó Aí protege da... De mosquitos, essas coisas, né? E só tá o Guilherme acordado, gente O Vitor ainda tá dormindo, ó Vou lá mostrar pra vocês, gente, ó Agora aqui tá cedinho ainda O dia tá começando Depois tem que dar uma organizada nessa sala, ó Ó Gente, eu tirei Ó, gente O Vitor tá aqui dormindo, ó Sono bom, profundo Gente, eu tirei ontem pra lavar A cortina aqui do quartinho deles, ó Aí tá limpinha, lavadinha, cheirosíssima Tô falando baixinho, gente Pra não acordar o Vitor Aí agora eu vou colocar de novo Ó, gente Que maravilha Coloquei pra bater ontem Já tinha lavado esse dia da sala, né? Aí agora lavei a do quartinho deles, ó E aí, gente, ó Tá cheirando amaciante Meu Deus, que cheiro gostoso Tem um cheiro tão maravilhoso Aí eu já tiro direto da máquina, gente E já vou colocar ali, né? Então, agora eu venho aqui, gente Arrumar esse quarto Eu vou aproveitar hoje Vou trocar os forros de cama Da caminha deles, ó Vou trocar do Vitor Trocar do Guilherme Piso aqui eu vou passar um paninho, né? Só pra tirar a poeira mesmo Pra manter a organização E depois colocar a cortina ali no trilho, né? E a sala aqui, gente Vai precisar dar manutenção também, ó Dar umas batidinhas aqui nas poltronas Arrumar o sofá Passar um paninho aqui no piso Arrumar esses tapetes Aqui no meu quarto, gente, ó Deixa eu acender a luz aqui Vou trocar o forro de cama hoje, né? Deixar tudo em dias, ó Tá dessa forma aqui Que amanheceu, né? Então já vou aproveitar Dar manutenção aqui também Vai ser um vlogão Da nossa rotina diária, né, gente? Aquela rotina nossa que vocês já conhecem De limpeza De organizar tudo Vou abrir a cortina lá Tem que abrir a janela ainda Não vou apagar a luz aqui, gente, ó E eu vou aqui pra cozinha primeiro Vamos começar aqui pra cozinha Vou colocar vocês no tripé ali E vamos fazer o café Never thought it would be so hard I grew up without a scar Just living my life with no big worries And I've always known what I want Just didn't know what came along Finding myself a much less happy Back in the days I used to dream about one day A life so amazing Not everyone judging me Not everyone judging me Don't wanna care about them Though it hurts so bad I wanna stay wide open Cause if I shut down It just gives them right I wanna stay wide open Uh, 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 uh Uh, 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 uh I wanna stay wide open Gente, o Vitor acabou de acordar aqui, ó E tava querendo mais o André lá Mais o Guilherme buscar o pão de queijo, né? Mas aí, gente, a hora que ele acordou O pai dele já tinha saído Né, Vitor? Vai lá lavar o rosto Pra comer o pãozinho de queijo, vai? Eu sentei aqui no sofá aqui agora, né? É E vou tomar meu cafezinho aqui, ó Pra esperar o André chegar Pra nós tomar o café da manhã Pra gente começar aquele dia, né? Aquele dia daquela rotina Dia de cuidar do nosso lar, da nossa casa É A gente trabalha lá no nosso comércio, gente Vendendo marmita Segunda a sexta-feira É Final de semana No sábado, no domingo A gente não trabalha lá, né? E aí eu tiro o sábado Pra gente descansar mesmo E no domingo, o que eu faço, gente? No domingo eu vou cuidar do lar Cuidar da casa Eu vou fazer aquela faxinona pesada Porque É o dia que eu tiro pra cuidar da casa mesmo Eu gosto de ir ao domingo, sabe? Quando eu quero fazer algum passeio Alguma coisa assim Pra almoçar fora Eu sempre vou no sábado E o domingo eu gosto mais de ficar em casa mesmo E aí eu vou Eu sempre vou lavar roupa Como vocês viram Gente Gente, a minha rotina do final de semana É sempre assim, ó É Eu vou lavar roupa Vou faxinar a casa Vou fazer tudo Que durante a semana A gente não consegue fazer Porque durante a semana Como a gente trabalha lá na frente Raramente a gente consegue Pegar na casa assim No nosso lar E dar aquela faxinona, né, gente? Porque o tempo é curto Por mais que a gente tenta fazer tudo Por mais que a gente tenta dar conta de tudo A gente não é máquina, né, gente? Não dá tempo Conversando com vocês Tomando cafezinho aqui, gente E... Então, assim É o dia que eu tiro pra cuidar de tudo aqui E o André Ele tira Quando a gente não tá vendendo marmita, né? Ele tira esse dia, gente Esse tempo Pra ele fazer manutenção nas máquinas Pra ele terminar as máquinas ali Como vocês veem Tem aquela churrasqueira Que a gente assa frango E agora tem uma outra Que a gente tá assando Os pedaços de carne também Que tá precisando de manutenção Tá precisando terminar E durante a semana, né? É muito corrido Não dá tempo dele pegar Pra fazer Essa adaptação que tem que fazer Tem que mexer com solda Tem que... Nossa, gente É muita coisinha, né? Então, hoje mesmo Ele vai tirar esse dia Pra mexer na churrasqueira Que tá precisando, né? Pra gente passar ela lá pra frente O que ela se fica assando frango E assando carne Aqui no corredor Ali onde a gente guarda O trailer, né? Mas, gente Nós queremos pegar essa máquina Levar ela E deixar ali Mais na frente, né? Porque aí o pessoal Vai passando Vai vendo as carnes assadas Girando Vai vendo o frango girando E é bem melhor, né, gente? Pra gente que tem um comércio assim É muito bom Já pensou? Você quer comer uma carne assada Você quer comer um frango assado Você passa assim na rua Você vê Aquelas churrasqueiras girando Girando aqueles pedaços de carne Girando aqueles pedaços de frango Quem não fica com vontade de comprar, né, gente? Às vezes você não tem dinheiro pra ir lá Comprar aquela carne assada Aquele frango assado Naquele dia Mas você já vai ficar sabendo Que ali vende frango assado Vende carne assada Outro dia você precisar Você vai voltar lá naquele lugar Né? E é assim Essas são as estratégias Do nosso Do comércio, né, gente? Do empreendedor, né? Então ele quer Arrumar ela direitinho Pra gente colocar lá na frente, né? É, então é isso aí, gente O que a gente for fazer daqui hoje Nessa nossa rotina Eu vou mostrando pra vocês Vou gravando tudo Espero que vocês gostem Vou tomar meu cafezinho aqui, ó Aí eu vou lá lavar aquelas louças Limpar o fogão E depois eu vou colocar o feijão pra cozinhar Aí o feijão já cozinhando Eu já vou vir aqui Pros quartos, gente Eu vou trocar a forro de cama hoje Trocar ali as capas de travesseiro E já vou colocar pra lavar, né? Aproveitar que a gente tá lavando roupa Eu espero que vocês gostem dessa nossa rotina, né? Gente, eu sempre falo pro André Tô falando pra vocês aqui agora, ultimamente Que cada vídeo, cada vlog Que eu posto aqui pra vocês, gente É contando um capítulo da minha história Da minha realidade aqui do outro lado, né? Porque aqui, gente, é vida real mesmo Rotina de trabalho De sobrevivência Da vida real Maternidade Cuidados com a casa Faxina Almoço completo Gente, tem de tudo aqui nesse canal Né? Então Eu espero que Que esteja motivando você aí do outro lado De alguma forma, né? Te motivando a montar o seu próprio negócio Te motivando a cuidar do seu lar Cuidar da sua casa, né? A gente tá nesse ramo do empreendedorismo, gente Há 15 anos, né? Desde quando eu e o André casou A gente entrou pro ramo do empreendedorismo, né? E estamos até hoje, né? E Deus tem nos abençoado A gente gosta, né? De trabalhar por conta própria A gente tem essa liberdade Sempre de estar aqui Com os nossos filhos De não poder deixar eles Na mão de outras pessoas De ter que pagar alguém Pra cuidar deles, né? Porque se a gente precisar, gente Né? A gente não tem Outro jeito A gente tem que pagar uma pessoa Pra olhar as crianças Uma pessoa responsável Ou um parente É... Mas Se a gente puder, gente Não tem Gente melhor Pra cuidar dos filhos Do que o pai E do que a mãe, né? É lógico que Às vezes Quando a gente não tem condição A gente vai deixar Com uma pessoa confiável Mas se a gente puder, gente É bom estar ali com a gente, né? Meu pai sempre trabalhou Autônomo, gente Meu pai sempre trabalhou Por conta própria Desde quando eu nasci Meu pai nunca trabalhou De funcionário Pros outros Sempre teve os negocinhos dele Sempre trabalhou de autônomo Sempre fez diária É... Sempre trabalhou Pra ele mesmo, né? Hoje ele mexe com móveis usados Já tem um tempo já Então Sempre a gente pôde estar Junto com meu pai Junto com a minha mãe, né? Então A gente nunca precisou Ficar com o vó Nem ficar com Com outras pessoas Pra cuidar da gente Por meu pai ter que sair Pra trabalhar pra fora Por motivo da minha mãe Ter que sair também Pra trabalhar pra fora É claro que Se tivesse necessidade Aconteceria, né, gente? Mas nunca precisou Graças a Deus Meu pai e minha mãe Criou os quatro filhos, né? É... Até a gente ficar de maior Tomar conta das nossas Próprias vidas Eles criou Nós tudo junto Ali, ó Na barra da calça Na barra da saia dela, né? E virou tudo Gente honesta, gente Tudo homem de bem Mulher de bem Virou tudo gente Trabalhador Tudo gente honesta E é assim, né, gente? Então Eu agradeço a Deus Mas o André Todos os dias Eu louvo a Deus Por eu ter condição De trabalhar em casa, né? E estar com os meus filhos Cuidando deles Cuidando da educação deles É... Isso é o maior legado Que eu vou deixar Para os meus filhos Né? Eles ver Que o pai e a mãe Nunca conseguiam nada fácil Que tudo foi com muito esforço Tudo foi com muito trabalho Para vocês verem, gente Como que as crianças Observam as coisas Se a gente chegar Para o Guilherme Para o Victor Qualquer pessoa que chegar E perguntar para ele Guilherme O que você quer ser Quando você crescer? Victor O que você vai ser Quando você crescer? Você vai trabalhar de quê? Vocês sabem o que eles respondem, gente? Eu fiquei surpresa Quando eu vi isso Pela primeira vez Eles falam bem assim Quando eu crescer Eu vou trabalhar Vendendo marmita Igual o papai e a mamãe É? Você vai vender marmita? Eles falam De jeitinho, gente Uma hora eu vou Vou lembrar Vou perguntar para eles aqui Vou ligar o celular Para vocês verem Eles falam Que eles vão vender marmita Olha aí, gente Tá vendo que a gente Vende marmitex Para vender Que a gente faz almoço Então eles já sabem Isso já fica plantado Na mente e na cabecinha deles Olha como é que as crianças Observam as coisas Eles perguntam O que eles querem ser Quando eles vão crescer Eles falam Que eles vão vender marmita Tá vendo, gente? E eu fico muito feliz Porque é um trabalho honesto É um trabalho digno E Deus abençoa Que Deus abençoa Que Deus ilumine Os caminhos dos meus filhos Eu oro por eles Todos os dias Todo momento Para Deus abençoar O futuro deles A vida deles Para que eles cresçam E sejam homens honrados Homens de bem Que tenham bom caráter Que Deus prepare E bons casamentos para eles Que eles construam A família deles Então esse é o desejo Do meu coração Com meus filhos, né? É a minha oração de mãe Para eles De todos os dias Então é isso aí, gente Eu vou tomar meu cafezinho Aqui agora E vou esperar o André chegar ali Aí eu coloco vocês no tripé Para vocês ver a gente Tomando uns cafezinhos da manhã Depois vamos dar início A nossa rotina Gente, ó Prontinho O Guilherme e o papai Já chegou Lá do mercado Comprou pãozinho de queijo Agora o Guilherme Vai arrumar ali Mais o Vitor Ah, gente O André Trouxe também Eu pedi para ele trazer Para mim Toda vez que compra Pão de queijo Eles que gostam de Colocar ali Se eu pegar Para colocar Dá briga Aí, gente Eu estava precisando De um registro Ah, o Vitor Dando a notinha Para a mamãe Ele já sabe Que eu gosto De mostrar para vocês Aqui, gente O Vitor Deu a notinha E quantos ficou Gente, só que Esse pãozinho de queijo Que ele está arrumando ali Hoje não tinha Para a gente assar em casa Ficou, gente R$15,67 Seu câmera Não está focando aqui R$15,67 Gente Ficou com esse pãozinho De queijo ali Aí, como eu estava Mostrando para vocês A pedir para o André Trazer, gente Um registro Desse daqui Registro para Regulador Para colocar No botinho de gás Lá de fora Gente, ó Vem essa válvula Aqui atrás Está vendo? E vem a mangueira também Porque, gente Vai ter que precisar De mais um registro Vai ter que usar Dois registros lá Porque, como vocês viram Eu vou Estou usando aqui O O cooktop Aqui dentro E passei O outro fogão Porque não cabia Aqui, gente Eu não tinha espaço Para deixar aqui Ia ficar até esquisito Também Dois fogões Dentro da cozinha, né Como eu quero usar O forno do outro O outro fogão Está novinho, gente O forno está novinho O fogão é novo Só aquela parte Só aquela parte de cima Lá mesmo Que tinha quebrado E está improvisada Aí A mangueira, gente A ligação Passa ali Ali tem um buraco O André furou E o botijão de gás Fica lá do outro lado E o outro fogão Ficou do outro lado Então, quando eu vou fazer Almoço Se eu quiser assar Alguma coisa No forno lá de fora Eu tenho que desligar O fogão aqui de dentro Gente, eu não posso Usar o fogão aqui Enquanto tem alguma coisa Assando lá fora Aí o André falou Não, é porque Precisa, tem que colocar Um registro, né Para fazer Dois registros Para fazer a ligação Aí, por isso que ele Precisou comprar Aquele outro ali Aí ele vai Ligar lá direitinho Ó, para vocês verem Direitinho, gente Ó, o espaço Tá vendo? Ó Fica aqui, ó A mangueira O botijão de gás Passa ali na parede Ó, no buraquinho Aí passa para cá E aí, ó A mangueira está ligada No botijão lá de dentro E aí, se eu quiser Assar alguma coisa aqui Igual hoje Eu quero assar umas coxinhas De frango O que eu tenho que fazer, gente? Tenho que desligar O fogão lá de dentro E colocar a mangueira No fogão daqui, ó Nossa, aí está Uma tortura, gente Aí o André vai arrumar Esse aqui Por isso que ele trouxe Esse outro registro aqui Quanto que ficou, André? Esse registro? Nossa, tudo isso? Misericórdia, gente Jesus amado Ah, então ficou 58? Nossa, gente Cara, hein Quase 60 reais Só que é Completinho, né É a mangueira Com as engrenagens Lá dentro E a válvula Então é isso aí, gente Essa coisa está cara Então eu vou deixar aqui Depois o André Vai arrumar lá para mim E vamos tomar Nosso café da manhã Então eu vou deixar aqui Vamos lá. 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 Gente, ó, prontinho, eu já vim aqui colocar primeiro a cortina, né, tomei café da manhã, já vim direto pra cá, gente, aí já coloquei a cortina ali, e gente, que ambiente cheiroso que ficou, eu acabei de, eu deixei ela à noite, lavando na máquina, né, agora cedo eu já tirei da máquina, já trouxe direto pra cá, já coloquei nos trilhos, já pus ali, ó, olha que benção, gente, ela é transparente, bem clarinha, ó, nossa, e é bem bom, né, porque deixa o quarto bem ventilado, bem clarinho também, E aí, gente, agora eu vou lá lavar aquelas louças lá primeiro, colocar o feijão pra cozinhar, limpar o fogão, aí depois eu venho aqui pro quarto, ó, trocar os forros de camas aqui do quarto, mas gente, tá um cheiro delicioso aqui de amaciante, gente, gostou demais, misericórdia! E aí, gente, tchau, 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 tchau. E aí, gente, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. aqui vai cozinhando e até eu trocar os forros de cama, arrumar os quartos e organizar a casa aqui as coxinhas de frango vai assando né gente, eu já vou colocar lá logo porque demora né, demora um pouquinho pra assar e eu vou deixar assando no foguinho embaixo mesmo, então é isso aí gente, a gente vai adiantando aqui né, as coisas como a gente pode né, tentar agilizar o máximo que puder, as louças seguem ali escorrendo, depois eu vou guardar elas tudo direitinho, vou deixar secando ali natural mesmo, já limpei a pia aqui então vambora gente Música 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 Gente, olha só que lindo ficou o quarto dos meus pequenininhos, gente, todo limpinho, todo cheirosinho, faxinado, ai que maravilha, gente, nossa, ó, esses dois forros de cama aqui, gente, eu comprei lá na Havan, nossa, eu amei, gente, essas coxas tem um tecido, gente, ótimo, maravilhoso, sabe, ela é super grossinha, ó, né, não é fraquinha e ela é, dá pra usar dupla face também, né, gente, Mas olha aqui, gente, que maravilha, gente, tá tudo limpinho, gente, tudo arrumadinho, ó, troquei os dois forros de cama, os travesseirinhos, esse tapetinho aqui também, gente, ó, eu comprei lá na Havan, gente, minha casa praticamente aqui é a Havan, né, porque tudo aqui, o que eu não compro no Mercado Livre, né, eu compro no Magazine Luiza, às vezes, é, pela internet, eu compro pelo Mercado Livre ou pela Magazine, assim, e quando é em loja física, a maioria das lojas físicas eu compro pelo Mercado, é, pela Havan, né, gente, eu dei uma pausa aqui na gravação, porque chegou umas encumendas ali do Mercado Livre, eu tinha pedido, gente, eu tinha até comentado com vocês em outros vlogs que eu ia pedir mais uns forros de cama pra minha cama e pra cama das crianças, né, e parece que chegou alguns ali, depois eu vou mostrar pra vocês, mas, gente, ó, então, o quartinho das crianças finalizado, gente, olha o brilho dessa cerâmica, a cerâmica aqui da minha casa, gente, é simplesinha, não tem porcelanato, nada, mas é tudo limpinha, gente, ó, eu sempre tô esfregando, sempre tô jogando água, sempre tô limpando, usando os produtinhos pra deixar tudo limpinho, né, e olha só que maravilha, graças a Deus, agora vamos deixar o forrinho de cama aqui por uma semana, no final da semana a gente troca novamente, e pra completar, gente, ó, tudo limpinho por aqui, nem até a cortina foi lavado, tudo limpinho e cheirosinho. Agora eu vou lá no meu quarto mostrar pra vocês como é que ficou a arrumação lá, a faxina lá do meu quarto também. Gente, ó, agora eu vim mostrar pra vocês aqui o meu quarto, como é que ficou também, tudo limpinho, tudo organizadinho, já troquei o forrinho de cama hoje também, gente, ó, coloquei esse tom de rosinha clarinho, aí troquei a coberta da gente se cobrir de novo, né, de noite, ó, coloquei essa vermelhinha aqui, ó, essa daqui também, gente, comprei na Havan, essas capas de travesseiro aqui, ó, também comprei na Havan, gente, esse tapetinho aqui também, ó, é lá das lojas da Havan. Gente, graças a Deus eu consegui achar outro tapete desse aqui, ó, né, ele é tipo uma passadeira, né, grandona, ó, é, eu tinha procurado dele, ó, gente, há muito tempo, eu tinha só um rosinha, né, e sempre que eu vou lá não acho, dessa vez eu achei, gente, ó, que maravilha, e ele é super fofinho, super macio, gente, ó, o tanto de pelinho que tem, olha, gente, a gente passa a mão, ó, pra vocês verem o tanto que a minha mão afunda aqui, ó, né, tão peludinho que ele é, ó, e é maravilhoso, gente, nossa, muito delicadinho e muito bonito, né, eu já tenho rosinha clarinho, vocês já sabem, né, eu tirei, inclusive eu já tirei ele pra lavar e coloquei esse daqui que tá limpinho, ó, mas, nossa, gente, é muito gostoso esse tapetinho aqui, né, paguei 220 nele. Ó, gente, então ficou assim, minha mesinha ali de estudar, de fazer minhas anotações, ali minha escrivaninha, tá toda limpinha, toda higienizada, gente, essa escrivaninha é excelente, é super espaçosa, ó, tem essas divisórias aqui que vocês podem pôr várias coisas, tem duas gavetas enormes ali, essas gavetas super grandes, super espaçosa, inclusive, e ela é super firminha, gente, o material dela é super firme, não é mole, né, é super, não é aqueles, é, MDP, que você, material de MDP, né, MDF, que você, que balança tudo, esse aqui é super firminho, inclusive, o link dela, gente, tá aqui na descrição, gente, eu paguei super baratinho, inclusive, o link tá aqui na descrição, o valor tá aqui também, vocês vão ver, é só clicar, todos os links eu deixo os produtos que eu compro, né, gente, que eu compro aqui pra casa, que eu acho bom, que eu gosto, eletrodomésticos, jogos de panela, tudo, eu deixo o link aqui na descrição, pra vocês, né, caso queiram adquirir também, que é muito bom, né? Então, ó, toda limpinha, toda faxinadinha ali, aqui do lado de cá também, né, essa cortina eu já lavei, esses dias, ó, gente, o lado de cá também, limpei ali os espelhos do guarda-roupa, tudo limpinho, fiz o limpinho, graças a Deus, gente, agora falta pra gente finalizar, só dar uma limpada ali na sala, né, limpar ali no sofá, as poltronas, colocar as almofadinhas lá, limpar o piso, assar, a cozinha eu já faxinei tudo aquela hora, cozinha, falta só lavar o piso. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too Now it's too late, now it's too late I'm out of time, but I'm still thinking of you My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones that heal in They're all there because of you It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better So much better I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see I've lost all my chances, I know that I am too late I'm thinking of you, I'm thinking of you I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too Now it's too late, I know it's too late I'm out of time, but I'm still thinking of you Tick tock, the clock keeps ticking Don't know what I should do I wish you would be right here with me I'm thinking of you, I'm thinking of you I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too Now it's too late, now it's too late Now it's too late, I'm out of time But I'm still thinking of you Tick tock, the clock keeps ticking I don't know what I should do And I wish you would be right here with me My mind is filled with pictures Of when we used to dance But now I don't know where you are I miss you so bad, won't you come back to me I've got you in my head, you're all that I see I've lost all my chances Gente, prontinho, graças a Deus Mais um dia de faxina, mais um dia de limpeza De organização e cuidados com o nosso lar aqui finalizado Pelo menos a casa está em dias, né gente Para aguentar a semana todinha E depois a gente vai fazendo manutenção Olha gente, tudo muito simples Mas tudo limpinho Joguei água aqui no piso, lavei tudo Gente, joguei água nos cantinhos assim, ó Debaixo dos armários Esfreguei bastante Esfreguei com cife e sabão de líquido, né Coloquei o tapetinho aqui novamente, gente Debaixo da mesa, né E olha como é que fica bonito, gente Nossa, e essa cor de rosa dele é linda, maravilhosa, né Eu adoro A lavanderia, gente, está limpinha também Agora eu vou lá mostrar para vocês Só que tem roupa para lavar, gente Tem roupa para estender Eu tenho que estender a roupa Aquela máquina que eu deixei lavando cedo Já está prontinha, né Já vou lá fora estender daqui a pouquinho Aí tem uns lençol de cama que eu tirei, gente Olha lá, ó Tudo lá em cima para lavar ainda Então vamos ter que lavar Roupa hoje o dia inteiro, gente Praticamente Mas, ó Já está finalizada aqui A faxina aqui na nossa cozinha Lá dentro de casa já mostrei tudo para vocês Vocês já acompanham tudo, né, gente Ó, tudo limpíssimo por aqui Nossa, que maravilha de Deus Tudo organizadinho, né, gente Tem coisa melhor, não Eu só não vejo a hora da gente pintar, gente Essas paredes da cozinha, ó Aí que vai ficar top, né Vai ficar bom demais, gente Meu Deus Mas vamos com calma, né, gente É, a hora que pintar vai ser maravilhoso Aí, ó Já deixei aqui, gente, ó As panelinhas Vou mostrar aqui para vocês agora Para mim fazer o almoço, ó Que agora eu já vou dar início no almoço Ó, a panelinha Eu vou fazer o feijão A panelinha para fazer o arroz Ali está o feijão, gente O feijão já está cozido Eu já vou tirar ele da panela Já vou passar para os potinhos Né Estava só finalizando a faxina aqui na nossa cozinha, gente Para já dar início ao almoço, né Já estamos já com fome Então Vamos correr, né, gente, ó Pãozinho de queijo Sobrou Dois, quatro, cinco Depois a gente come, né As crianças comem depois Mas eu vou segurar Para a gente deixar Para comer mais tarde Esse pãozinho de queijo Para nós almoçar, né, gente As coxinhas de frango lá Estão quase prontas E o almoço aqui Rapidinho vai sair Porque eu tenho só que fazer o arroz E o feijão, ó Né, então rapidinho sai, gente, ó O feijão aqui já está cozidinho, ó Vou abrir a panela aqui Para mostrar para vocês Ó, gente O feijão já está Cozidinho Olha lá, gente Está cozidinho o feijão Aí eu já coloquei a água ali Para ferver também, ó Para já fazer o arroz, né Temperar o arroz, temperar o feijão Então eu vou dar início ao almoço, gente Aí eu já volto aqui Para mostrar para vocês Direitinho, né Can we work it out? Can we work it out? Only time will tell It's gonna take a light And we're gonna be right? Can we work it out? Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, 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 tchau E deixo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau aqui, ó. Ó, super molinha, gente, ó. Tá vendo? Não dá nem pra mexer aqui, só uns pedaços. Cozinhei ela só no vapor mesmo, gente. Da panela ali, deixei no fogo bem baixinho. E essas panelas aqui, ó, é excelente que elas não queimam, né, gente? Muito bom mesmo. Ó, as coxinhas de frango, gente, ó, ficou assadinha, ó. Deixei assar bem ali, assou as batatinhas também. O nosso arrozinho fresquinho também, gente. Ó que maravilha. Coloquei um alhozinho frito aqui, ó. Pra dar uma decoraçãozinha bonita, né? Então tá prontinho também. Aqui o nosso feijãozinho, gente, ó. Já vou desligar o fogo aqui também. Já tá prontinho. Então é isso aí, gente. Agora vamos almoçar, né? Depois dessa faxina. Já deixei o prato aqui, ó. Prato meu, prato do André, pratinho das crianças ali. Vamos servir, sentar na mesa ali. E se deliciar dessa comidinha caseira, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, ó, eu soltei aqui, os frangos estavam meio grudadinhas no fundo. E olha, gente, como que ficou bonito. Olha que maravilha ficou, gente. Essas coxinhas de frango suculentinhas, super assadinhas. Ela estava grudadinha no fundo, né? Eu peguei a espátula ali, eu dei uma raspadinha aqui, ó. E aí soltei ela, gente. Nossa, ficou super suculenta. E essas batatas, que maravilha, né, gente? Aí agora eu vou colocar ela aqui em cima, que já tá fria, né? Deixar aqui em cima da mesa mesmo. E aí eu vou colocar lá a comida pras crianças. Mas olha, gente, ficou suculenta. Tanto as batatas, quanto as coxinhas de frango, ó, soltei tudinho, ó. Agora tá toda soltinha. Que benção, hein? Que maravilha de Deus. Então vamos comer dessa maravilha, né? Que Deus nos proporcionou na nossa mesa. Tchau. 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 Gente, pensa nas coxinhas de frango, que ficou deliciosa. Meu Deus. E umas batatinhas que ficou super suculenta, gente. Olha como é que ficou suculenta essas batatinhas assadas. Tá vendo? Não ficou seca. Ficou bem suculentinha. E eu já tô no segundo prato já quase, gente. E as crianças tá ali, ó. Só comendo coxinha de frango. Essas coxinhas ficou maravilhosa. Ainda mais temperada com alhozinho assim, gente, caseiro. E olha pra vocês verem só o tantinho que tem aqui, ó. Tá vendo? Aquele tanto que tinha aqui, gente, ó. Só tem aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito coxinhas, ó. Isso porque a gente ainda não terminou de almoçar. Mas tá uma delícia, né, André? André Luiz já tá ali, gente. Já vai pro segundo pratozinho dele. Vamos almoçar, né? Gente, pensa numa comidinha caseira simples, mas que ficou deliciosa, gente. Meu Deus, super gostosa. Só não tá bom o calor, gente. Eu acabei de olhar aqui, ó. O relógio ali marca o termômetro, o tempo, né? A temperatura. E tá 41 graus hoje aqui, gente. Agora, nesse momento. O Guilherme que viu ali, ó. E que falou. E eu fui olhar, gente, 41 graus. Misericórdia. Tá muito quente, gente. Meu Deus. Então solpa cada um aqui, ó. Mas eu prefiro, gente, o tempo assim mesmo do que chuva, né? Gente, pensa numa comidinha gostosa. Hum, maravilhosa, gente. Muito boa. E essas abóboras refogadas, gente, que eu fiz sem colocar água. Meu Deus, fica, ó. Muito boa. É só cozinhar no foguinho baixo. Não tem problema. Muito saborosa. Gente, acabamos de almoçar agora. Sem ter aqui um pouquinho na poltrona, né, gente? Que a gente merece, né? Depois de tanta correria. Tanta faxina, né, gente? Aí eu almocei. Aí vou fazer um quilinho aqui. Uns 20 minutos, gente. Aí vou tomar um banho. Vou tomar um banho, gente. Era pra mim banhar antes de a gente almoçar. As crianças tomam banho. Coloquei o Vitor e o Guilherme pra banhar. Pra depois a gente almoçar, né? Então eles banharam. Estão todos limpinhos. O Guilherme tá aqui, gente. Assistindo desenho ali, ó. O Vitor tá lá pra fora. Mais o André, né? Mexendo no ferro ali. Aí eu vou descansar aqui uns 20 minutinhos, gente. Aí vou tomar um banho. Tirar essa roupa aqui, ó. Tirar essa roupa de faxina, né? Eu já... Depois daquela hora que a gente almoçou, gente. Pra vocês verem. Nem tudo que a gente faz no nosso dia a gente compartilha, né? Eu limpei depois daquela hora que a gente almoçou ali, ó. Eu limpei a cozinha novamente. Limpei a mesa. Lavei todas aquelas louças. Desocupei as panelas. Limpei o fogão novamente. Passei um paninho com álcool ali na cerâmica da cozinha, né? Porque a gente almoça, cai alguma coisinha no chão. E depois mosquito, a gente passa o pano normal. Se não passar um pano com sabão, gente, o mosquito fica sentando ali no chão depois, né? E aí passei um paninho lá com álcool. Tá brilhando a cerâmica. Agora eu vou lá mostrar pra vocês. Mas primeiro, gente, eu vou descansar aqui uns 20 minutinhos. E vou tomar um banho. Depois eu volto lá mostrar pra vocês. Música Gente, olha o tanto de coisa que a gente faz e a gente não grava, né? Ó, depois que a gente almoçou, limpei todinha a mesa ali, gente. Passei um paninho com álcool. Tá todo limpinho. Desocupei as panelas de comida que tinha lá, né? Desocupei. Guardei na geladeira a panelinha de arroz, panelinha de feijão. E umas quatro coxinhas daquela de sobrecoxa que sobrou. Pus na geladeira pra gente esquentar pra janta. Passei, gente, um paninho com álcool aqui no piso da cerâmica, ó. Ficou limpinho. Tá tudo limpíssimo, gente, ó. As louças que tinha, gente, pra lavar. Eu levei tudo lá pra fora e já lavei também. Vou lá mostrar pra vocês, ó. Ó, gente, aqui segue tudo arrumadinho, ó. Tudo limpinho, graças a Deus. Fogão lá limpinho também. Aqui sobrou uns pãozinhos de queijo, ó, que a gente vai tomar no lanche da tarde, né? Dá pra comer. Que aí a gente foi almoçar, então ninguém comeu, né? Ó, gente, tudo limpinho por aqui, ó. Depois daquela hora, ó, fiz tudo de novo, gente. Vocês nem gravei porque eu já tava cansada. Limpei fogão novamente, limpei a pia novamente, limpei mesa, limpei o piso, né? Então, isso porque tem gente que acha que dona de casa ainda não trabalha, gente, ó. Aqui segue tudo limpinho. Então, ó, aquelas louças, gente, que eu fiz o almoço lá, ó, olha aqui, gente. Lavei tudo, trouxe tudo aqui pra fora, ó. Os copinhos de suco, os pratos, talheres, lavei tudo. As panelas que eu desocupei. Então, tá, ó, dois bacião aqui de louça, gente, cheinho de louça pra guardar. Isso aqui eu vou deixar pra guardar mais tarde, ó. Isso foi coisas que a gente faz que a gente não gravou ainda. Pra vocês verem o tanto que a nossa rotina é corrida, gente. Se a gente for caçar serviço pra fazer em casa, a gente vai achar. Não, não, não cabe, gente. Às vezes você vê a casa limpinha, afastinadinha, mas se a gente for olhar, a gente sempre tem coisa pra tá fazendo, né? Isso porque ainda, gente, ó, a máquina acabou de desligar aqui, ó. E tem roupa aqui, ó, pra mim estender. Agora eu já vou estender essas roupas aqui. E aí eu vou colocar, gente, por último, pra encerrar, ó, esse paninho de prata aqui, ó, que eu vou colocar pra bater. E esses dois forros de cama aqui, ó, pra encerrar hoje, gente. Então vai ser as últimas maquinadas que eu vou bater aqui e vou estender aquelas ali agora. Tic-toc, the clock keeps ticking. I don't know what I should do and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late, I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones I'm feeling, they're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you. Gente, prontinho, já tomei um banho pra dizer que a gente ficou mais digna, né gente? Já tomei um banho, coloquei outra camisetinha fresquinha aqui, troquei a bermuda, tô com esse outro shortinho, chinelinho. E já vim pra cá, gente, já saí do banheiro, já vim pra cá direto estender roupa. Olha pra vocês aí, gente, tanto de roupa. Olha ali. E eu acabei de colocar mais roupa aqui na máquina pra bater agora, gente. Eu achei que ia ser só uma maquinada, mas não. Coloquei dois forros de cama lá e umas peças coloridas, né, das crianças que eles tinham banhado, tinham desocupado, eu já coloquei pra bater também. Mas olha aqui o que que ficou, gente. Ó, olha isso aqui. Não coube, não dava pra colocar lá, né? Nem apertando, nem ia caber tudo. Aí o que eu fiz? Coloquei aquelas lá pra bater e a hora que terminar aquelas lá, vai ter mais roupa pra lavar, gente. Ah, e sabe o que que eu tô precisando, gente? Tô precisando urgente comprar, eu vou até pesquisar na internet, aqueles varal de chão pra me estender roupa, porque, ó, eu não sei onde eu vou por roupa, gente, a hora que esses forros de cama aqui saírem. Porque aqui tá tudo cheio, ó. Só tem uns três pedacinhos aqui vazios. E pra mim estender tapete, gente, nossa, quando eu vou lavar os tapetes aqui, meu Deus, eu fico sem espaço pra estender os tapetes. Então, ele vai ser excelente, né, pra colocar a roupa pequena das crianças, calças, bermudinhas, até a roupa da gente também, pra quando eu lavar os tapetes também pra colocar. Então, nossa, eu vou até pesquisar na internet. Eu fui na Havan e eu vi lá na Havan de 180 reais, gente, uns de ferro, daqueles grandes, né? Mas aí, gente, eu achei meio caro, sabe? Porque eu vi na internet uns grandes, sabe? Uns, assim, de andares, de uns três andares, eles é grandinho, assim, ó, as três divisórias, com bastante repartição, gente. Eu vi, acho que foi por 130, 150 reais, né? E bem maior, né, do que eu tinha visto na Havan. Aí depois eu vou pesquisar na internet. Mas se eu comprar depois, eu mostro pra vocês. Então, é isso aí, gente. Vamos seguindo essa rotina aqui, né, até a gente finalizar esse vlog. Tchau, 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 tchau. Gente, finalzinho da tarde, tudo limpinho, tudo organizadinho por aqui, gente. Gente, ó, vim aqui, gente, descasquei umas mexericas, ó, pro Guilherme e o Vitor comer, que eles pediram, né? Dizem que queria mexerica. Aí eu tirei lá na gorinha, gente, eu tirei lá da geladeira, coloquei aqui na fruteira, ó, pra vocês verem como estão todas suadinhas, ó. Que eu tirei tudo fresquinho lá da geladeira, conforme vai acabando aqui, ó, as frutinhas, eu vou pegando mais lá. Aí descasquei, gente, aqui tem três mexericas, não, tem quatro mexericas aqui, ó. Então, geladinhas, super fresquinhas. Aí já vou levar lá pra eles comerem, né? E aí eu já piquei, gente, a metade de uma melancia que tava ali na geladeira, ó. Aí já piquei tudinho, gente, ó, pus aqui nessa travessinha. Tá geladinha também. E aí já coloco na geladeira e já deixo sempre assim, gente, picadinha a melancia. Ó, que as crianças quiserem comer, eles vão lá, eles comem. Eu sempre deixo as frutas todas higienizadas, todas lavadas. Até o caqui, gente, a mexerica. Eu já deixo as mexericas, eu chego em casa, passo uma água nas mexericas antes de colocar na geladeira. Porque às vezes, gente, eu tô lá pra frente trabalhando e as crianças dão vontade de comer mexerica, eles são apaixonados. Mexerica, caquiba, né? Então, eu já deixo lavadinha, que aí eles podem vir, podem comer, né, descascar ali, não tem problema. Então, é isso aí, gente, ó. Antes de encerrar esse vlog aqui, isso aqui vai ser nosso lanchinho agora aqui da tarde, né? Vamos comer essas frutinhas aqui pra refrescar, porque, gente, tá um calor danado aqui. Misericórdia. Aqui no Mato Grosso tá pegando fogo. E aí, na cidade de vocês, como é que tá? Tá quente também? Aqui hoje, ó, o dia que eu tô gravando esse vlog, tá a 41 graus, gente. Foi até 41 graus aqui. Aqui é perto de Cuiabá. Então, é muito quente, gente. Nossa, muito quente mesmo. Então, é isso aí, gente. Vou levar ali o lanchinho das crianças e esse aqui eu vou guardar na geladeira. Na hora que a gente quiser comer, né, a gente pega lá, vai comendo, pra ficar sempre fresquinha, né? Pra não deixar esquentar aqui fora da geladeira. Gente, ó, desde cedo, enquanto eu tô lá fazendo a faxina, é aqui que o André tá trabalhando, gente, ó. A gente comprou essa churrasqueira há quase um ano, né, André? Tem quase um ano já, gente. A gente comprou essa churrasqueira e tá precisando fazer manutenção nela, ó. Aí o André tá aqui no fundo do quintal agora, ó, fazendo manutenção. Pra colocar ela pra funcionar, né? A gente comprou, ela tava parada, gente. Não tava funcionando. Aí ela tá aqui, ó, faz muito tempo guardada. Tá até suja, ó, empoeirada. Depois vamos ter que dar uma lavada nela. Passar bom brilho com limpa-alumínio assim, ó. O limpa-alumínio dá um brilho, gente, aqui, ó. Nessas latarias dela, deixa brilhando, né? Aí ele tá a manhã toda, gente, colocando os fogos lá, ó. Cada buraquinho desse aqui, gente, ó, vai um espeto. Aí o André tava colocando uns espetos, ó, fazendo manutenção aqui nas rodinhas tudo, gente, ó. Tá vendo? Aí elas tavam todas sem essas rodinhas aqui, ó. Cês tá vendo? Elas são novinhas, ó. O André comprou novinha e tá instalando aqui, ó. E tudo é dedicação, gente. Ele tá desde cedo lutando aqui, ó. Aí depois a gente tem que jogar água. A gente tá com bastante poeira, ó. Porque tem mais de ano. Tem um... Tem ano já que a gente comprou. Fez um ano. É... Aí, quando a gente comprou, já tava mais de ano na mão da outra pessoa, que era o dono, né, sem usar. Então pensa, gente. A poeira que tá isso aqui. Aí vamos fazer a manutenção aqui. Depois vamos lavar ela. E aí, gente, a gente... Aqui, ó, a gente vai colocar carne, ó. Coloca carne nos espetos. Os pedaços grandes, carne, peixe, frango. Passa de tudo, gente, ó. E aí o espeto fica girando aqui, ó. Essas rodinhas aqui, gente, ó. É pra ficar girando. O espeto vai ficar girando aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar rodando nessas engrenagens aqui, ó. Aí tem bastante espeto, gente. Ó, pra vocês verem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, com o de lá. Então vai ser onze espetos girando com carne aí, gente, ó. Aí tem esses ganchinhos aqui também, ó, que dá pra pendurar. E aí é aqui que ele tá trabalhando, gente. Ó, tá fazendo manutenção. Ela tem rodinha, gente, tudo certinho. Aí a gente pode girar ela, rodar ela, levar ela pra frente, né. Esses negocinhos aqui, gente, ó. É do gás, ó. Tem tudo aqui, gente, certinho. Tá tudo funcionando, ó. O André tá dando manutenção pra ver se tá funcionando pra colocar pra funcionar, né. Ó, esse aqui, gente, ó, essa torneirinha é saída de água, ó. Tipo assim, pra tirar, vai lavar lá por dentro pra soltar a água. Aí gira aqui, ó. Aí tira a água, né, tira óleo também, né, da carne que vai assando, vai pingando lá dentro, ó. Isso aqui é saída de água. E aqui, gente, ó, é entrada de água. Tá vendo? Isso aqui é entrada de água. Eu nem entendo muito essas coisas, gente. Eu tô mostrando por vocês, porque eu tô vendo escrito aqui, ó. Eu tô vendo aqui o sinalzinho, né, os desenhinhos. E aqui, gente, ó, do ladinho aqui, ó. Essa aqui, gente, ó, é regulador de gás, ó. Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco chamas de gás, ó, pra ligar. E aqui tá escrito regulador de gás. Gente, essa churrasqueira, ela é completa. Nós não temos nenhuma churrasqueira aqui, gente, semelhante a essa, ó. Olha o tamanho dessa churrasqueira, gente. Ela é bem completona mesmo. Aí ele tá fazendo manutenção nela. Eu não sei se vai terminar hoje, eu acho que provavelmente não termina hoje. Terminando, a gente vai levar ela lá pra frente. Vamos instalar lá todinho. Vamos fazer o churrasco. Aqui, Deus vai nos abençoar, né, gente? Estamos lutando bastante pra melhorar as coisas, né? Pra gente conseguir comprar as nossas coisinhas, né, gente? Comprar a nossa casa, comprar o nosso terreno próprio, né? Ter o nosso próprio comércio, sem estar pagando aluguel pros outros. E aos pouquinho Deus tá nos abençoando, né, gente? Mas não é fácil, não. Falar pra vocês que é fácil, não é fácil. Mas Deus nos mantém, né? Com fé, perseverança. Agora o André tá aqui na frente, gente. Ele tava trocando um telhado do trailer aqui, ó, da carretinha que nós trabalha, que tava precisando trocar. Tinha uma folha dessa aqui sem trocar. Tava velha, né? A gente tinha trocado as outras. Aí ele trocou agora, ó. Colocou uma novinha ali, gente, ó. E é assim, gente. O dia inteiro. O André lá sai de um serviço aqui, pega no outro. Sai de uma máquina, pega na outra. E é assim o dia inteiro, gente. Vocês podem olhar que ele tá sujo aqui igual um... Meu Deus. É igual um moleque quando começa a mexer na terra. Essas calças dele pra lavar, gente, dá trabalho. Aí subiu ali e tá terminando de parafusar lá. Porque põe a teia e tem que parafusar, né? Então, gente, igual eu tava falando pra vocês, essas calças do André dá trabalho. Porque ele mexe com esses negócios assim, ó, de solda. Essas coisas dessas ferragens. Gente, isso aí suja a roupa. Meu Deus do céu. Então, é isso aí, gente. Ó, isso aí é o serviço do André 24 horas aqui, ó. Quando não tá lá no atendimento, trabalhando. É supermercado, é correria, é compras, é resolvendo os B.O.s, problemas. Ou quando não é isso, é fazendo a manutenção. Gente, prontinho. Agora já tá de tardezinha. O sol já tá se pondo. E eu sigo lá, gente. Com a máquina cheia de roupa batendo. O varal tá cheio de roupa. Meu Deus, mil e uma coisa pra fazer, né? E aí, gente, tô aqui, ó. Com essa cara de cansada, né? Finalzinho do dia, né? A gente tira aquele dia de folga que a gente não tem pra trabalhar. Pra vir cuidar da casa, cuidar do lar. Igual eu tava falando pra vocês ali, né? É, a gente só para, gente. De trabalhar se a gente quiser mesmo. Porque é que não para. Não nunca termina o serviço. A gente chega em casa, serviço de dona de casa não acaba. Serviço do André lá também é do mesmo jeito, né? Hoje ele passou o dia inteiro, gente. A gente levantou, foi lá na padaria, buscou pão de queijo. A gente tomou café da manhã. E ele foi pra lá. Ele tá desde cedo mexendo lá. Parou somente pra almoçar, gente. Veio e almoçou. Fez um quilo aqui de uns 20 minutos. Aí já voltou pra lá de novo. E eu vou encerrar esse vlog. Ele vai ficar lá até ficar de noite, gente. Mexendo lá. Acabei de conversar com ele agora. Ele falou que enquanto a luz do sol estiver brilhando ali, ele vai estar lá trabalhando pra aproveitar o tempo, né? E é isso aí, gente. Essa é a nossa vida. Essa aqui é a nossa realidade. É vlogão do nosso dia a dia. É vlogão da nossa vida real, né? Todos os dias nós temos uma rotina bem corrida, né? Estamos trabalhando bastante, aproveitando que nós temos força, nós temos vontade, nós temos saúde, né? Porque daqui a um dia, né, gente, a idade chega. E se a gente não trabalhar direito, se a gente não se esforçar agora, enquanto a gente tá dando conta, daqui a um dia a gente não dá conta mais, a gente vai ficar só à vontade, né? A vontade de querer fazer as coisas, de correr atrás do prejuízo, aí já é tarde demais. Então, por isso que a gente trabalha, gente. Às vezes a gente fala, né, desabafo, que a gente tá cansado, que a rotina é corrida, mas desanimar, gente, desanimar e reclamar jamais, né? Graças a Deus que a gente tem um serviço pra gente levantar cedo, pra gente trabalhar, pra gente ocupar nossa mente, pra trazer o sustento pra nossa casa, pra dar uma vida digna pros nossos filhos. E gratidão a Deus a isso, né, gente? E cada vlog aqui, cada vídeo que vier aqui pro ar, vai ser uma história contada da nossa vida, gente. Isso mesmo. Isso aqui vai ficar, vai ser um diário da minha vida real, que eu vou ter, né, se eu ficar velhinha daqui a uns anos, quando eu ficar velhinha, pra gente vir aqui e ver, né? As minhas crianças, quando ficar grande, vir e ver também como é que era a luta do pai, da mãe. Então isso é muito bom, né, gente? Então é isso aí, gente. Eu vim aqui agora pra encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal, se vocês gostam de conteúdo, assim, da nossa vida real aqui, da nossa rotina, né? Faz um tour pelo canal pra conhecer melhor a gente, pra conhecer melhor o nosso trabalho, a nossa rotina, a nossa história. Então, gente, fiquem todos com Deus. Obrigada de coração a cada um que está aqui sempre assistindo os meus vídeos, os meus vlogs. Que Deus abençoe o seu lar, sua casa e sua família, gente. Assim como Deus tem sempre abençoado aqui nós do outro lado também. Fiquem todos na paz de Deus, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.